Márcio Leite Ai bebê, o repertório mais gostoso de se ouvir Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida E os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beija outra boca depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar, encostar pra tentar tirar minha paz Mudar de telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida E os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beija outra boca depois que termina É fácil demais É fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar, encostar pra tentar tirar minha paz Mudar de telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Beija outra boca depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar, encostar pra tentar tirar minha paz Mudar de telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Tchau